Então, quando eu tenho um aluno que não é de Florianópolis, eu peço para eles observarem o nome das ruas aqui em Florianópolis, para eles perceberem quem foram os nossos governadores. Celso Ramos, Mauro Ramos, Vidal Ramos, Nedeu Ramos, ou, por outro lado, Konder Bornhaus, Vitor Konder, Edneu Bornhaus e assim por diante. Então, Florianópolis, como capital do estado, sempre respondeu a essas oligarquias. E que acabou chegando agora ao século XXI com um passivo social muito grande. Por incrível que pareça, não somos um sumo-aravim. Eu uso uma figura de linguagem que é a da metonímia. A metonímia é quando você usa a parte para mostrar o todo. Então, o que é vendido de Florianópolis para o resto do país, mesmo para o mundo, é uma metonímia. É vendido uma parte da cidade muito rica, que é a Avenida Vila Mar Norte. É vendido um bairro chamado Jurirem Internacional, com um dos maiores preços por metro quadrado do Brasil, onde você encontra numa mesma casa Lamborghinis e Ferraris, etc. E isso é vendido, isso é mostrado como se fosse Florianópolis. A Florianópolis real tem outras facetas muito graves. A conjuntura nacional impõe uma necessidade de uma resistência. Não era mais momento de defesa do seu partido, a defesa de determinadas pautas. Era um momento, e é ainda, um momento de resistência. Sabemos que as eleições de 2020, elas podem representar, ao mesmo tempo, ou um caminho de fortalecimento do nosso campo, ou o aumento da permeabilidade do bolsonarismo nas câmaras de vereadores e nas prefeituras, o que nos causará problemas muito grandes para as eleições de 2022. Então, temos essa dupla perspectiva de uma demanda local que solicitava, que praticamente implorava as lideranças partidárias. Muitas das pessoas, nem ligadas a partido político, mas com um viés democrático, pedia essa unidade e, repito, ao mesmo tempo, as lideranças nacionais, nos ajudando, inclusive fazendo conversas bilaterais em nível nacional com as lideranças dos partidos, e para que nós pudéssemos chegar a termo, como nós chegamos aqui em Florianópolis. Depois de longos 20 meses, diria, prazerosos também, meses de conversa entre diferentes grupos, diferentes partidos do campo democrático popular, conseguimos, em torno do meu nome, do professor Lino Pérez, unir uma chapa do campo democrático popular pela primeira vez, desde a década de 90, juntos, apesar de estarmos juntos nas lutas do dia a dia, nas eleições, nos apresentamos várias vezes separados, e isso nos levava a experiências muito ruins de chegar em segundo turno, e ter que escolher entre um pouco do mesmo, duas forças das elites locais que se apresentavam com uma nuance de cor levemente diferente, e a gente sem nenhuma possibilidade de escolher alguém do nosso campo. Essa era uma demanda local, mas também era uma demanda nacional. Os nossos líderes partidários, de todos os partidos que acompanham hoje a Frente Democrática por Floripa, eles olhavam por Florianópolis e ainda olham com muita atenção, porque sabemos que pode ser uma experiência que pode repercutir no resto do Brasil. É uma cidade radicalmente democrática, uma cidade estruturalmente solidária, socialmente justa e ambientalmente comprometida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto